Bola de dica! Quer aprender a fazer uma limpeza facial no teu rosto? Deixar teu rosto lindo, maravilhoso, com uma coisa incrível que você deve ter na tua casa, que é vinagre de maçã. Sim, gente, eu faço uma limpeza facial com vinagre de maçã uma vez a semana e eu vou falar pra vocês que os benefícios são maravilhosos. Primeiro porque o pH, ele deixa o pH da tua pele igual pelezinha de jovem, sabe? Não vai arraxar tua pele, vai esticar, vai deixar ela muito bonita, muito radiante. Se você tá com início de espinhas ou você já tem espinhas, isso aqui vai ajudar a secar e ó, manda tudo embora, pode ter certeza, tá? É por isso que eu digo assim, faz uma vez por semana, porque vai ser uma manutenção depois que eliminar tudo, principalmente se você tem tendência a ter espinhas, tá? Outra coisa maravilhosa que é o principal função pra vinagre de maçã na limpeza da pele é matar as bactérias, gente. O que é uma limpeza de pele? É matar as coisas mortas, as células mortas, as bactérias que estão ali, que existem, infelizmente, tá? E o vinagre de maçã, ele faz isso muito bem. Quem passou essa dica foi o Dr. A, eu amo ele, cara, eu sigo muitas dicas dele, eu adoro. E não é que dá resultado, deixa tua pele muito linda, muito viva, muito radiante. Tô passando ali um videozinho pra vocês mostrando e utilizando o vinagre de maçã no rosto. Não pode ser puro, tá? Ó, tô mostrando ali que eu tô diluindo. É uma proporção de vinagre pra uma de água. Então você pega uma colherzinha ali, bota uma colherzinha de vinagre, uma colherzinha de água, mistura tudo, pega um gasezinho, como você tá vendo, e passa no rosto. Depois de um minuto, mais ou menos, você lava. E depois você vem aqui e me conta se não foi bom o bagulho. Porque, sério, gente, eu tô assim, apaixonada com o resultado do vinagre de maçã no rosto. Porque realmente limpa. É aquela limpeza facial caseira. Tem vários cremes caríssimos que prometem o mesmo resultado? Sim, mas eu tô te dando uma coisa, assim, barata. Porque se você não tem em casa, você vai comprar no mercado, é muito barato. O ideal é que você compre um orgânico, porque tem menos conservantes, menos não sei o quê. Menos aquelas coisas. É mais saudável e é melhor pra passar no teu rosto, tá? Fica a dica, então. Eu tô passando e tô amando, por isso que eu vim trazer pra vocês a dica. E, cara, ele é médico. Se ele indicou, se ele falou assim, pode passar vinagre de maçã no teu rosto, é porque pode, né? O cara não ia falar. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu também gravei, onde ele diz que você pode... Você tem que comer uma maçã por dia ou tomar uma colher de vinagre de maçã. Não é puro. Eu também mostrei lá no meu vídeo como que tem que tomar isso daqui. Tá bom? Um beijo pra vocês. Diquinha rápida. Então você me ajuda aí. É só clicar no inscreva-se. Porque se você não clicar no inscreva-se e você não clicar lá no gostei, o YouTube não indica o meu vídeo, tá? Infelizmente, o YouTube é brabo. Brabo comigo. Tá bom? Beijo pra vocês.